Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu, me juntei aqui com o Fábio Kiu, o grande historiador, um cara que pesquisou o Jiu-Jitsu antes dos Gracie, eu por acaso só conheço o Jiu-Jitsu depois que eu conheci a família Gracie, né? E aí me aprofundei um pouco mais nessas pesquisas do Fábio Kiu. Você que é professor de Jiu-Jitsu, quer conhecer um pouco mais da história do Jiu-Jitsu, desde a época dos samurais, Dom Pedro II, quando os primeiros japoneses estiveram aqui no Brasil, procura um seminário com essa fera aí, Fábio Kiu, ele vai futuramente fazer um seminário online e também um seminário na sua academia, é só convidar, tá bom? É importante para ficar a par realmente do começo do Jiu-Jitsu, antes dele explodir e virar essa febre que virou hoje aí. Para você poder também responder algumas perguntas de alguns futuros alunos que venham perguntar Pô, mestre, o que é o Jiu-Jitsu e tal? Da onde veio o Jiu-Jitsu? Da China, do Japão? Como é que mudou, veio do Jiu-Jitsu, do Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu parou de fazer Jiu-Jitsu, começou a fazer só o Jiu-Jitsu? Essas perguntas todas, quem vai poder te responder, o nome dessa fera é Fábio Kiu, faixa preta também de Jiu-Jitsu e hoje estamos juntos aí para tentar passar um pouco dessa informação para a maioria de professores, pessoas que trabalham no ramo. Estou aguardando vocês. Osso! Tchau! 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 O que foi a disponibilização da Biblioteca Nacional, dos arquivos da Hemeroteca, que são os jornais antigos, e isso trouxe muita luz para os pesquisadores que buscam informação dessa época. Porém, a Biblioteca Nacional, apesar de ter sido importantíssima, ela não é a única fonte. Realmente, os pesquisadores mais sérios, mais acadêmicos, eles buscam outras fontes, como entrevistas, jornais que não constam na Biblioteca Nacional. Mas a Biblioteca Nacional realmente foi um marco para os pesquisadores. Legenda por Sônia Ruberti A Biblioteca Nacional